Antes de começar, mano, só quero avisar, né, que agora há pouco, então, foi divulgado o horário da atualização de amanhã do lançamento da temporada 7, que vai acontecer exatamente às 3 horas da manhã no horário de Brasília, que é o mesmo horário, né, que o trailer vai aparecer no canal oficial lá do Fortnite, tá? Então, às 3 horas da manhã, né, vai começar a atualização na próxima temporada, os servidores, né, provavelmente vão ficar ativos somente algumas horas depois, de qualquer forma, claro, já nessa madrugada, às 3 horas da manhã, vai começar, então, a atualização da temporada 7, ok? Enfim, né, agora pode começar o vídeo normalmente, valeu, falou! Fala, galera! Aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo, né, claro, eu vou comentar mais assuntos e novidades muito bacanas aí da próxima temporada do jogo. E é o seguinte, pra começar, só quero lembrar vocês, né, que como amanhã vai ser lançada a nova temporada, o novo passe, né, vai ser lançado, e é uma época muito importante, né, para os criadores de conteúdo, por conta da opção de apoio ao criador, porque, geralmente, é ali, né, que a galera compra o passe e ajuda demais o criador de conteúdo, tá? Então, amanhã, quando você for comprar o passe, não se esqueça de apoiar algum criador de conteúdo, tá? Não esqueça de colocar alguma tag, porque ajuda demais mesmo algum criador. E se você me escolher, né, se você colocar o código Vagabito, com certeza, eu ia ficar muito, muito feliz, tá? E, tipo assim, mano, só quero mostrar agora pra vocês que eu já sabia o tema da próxima temporada há muito tempo atrás, tá? Eu tô colocando agora essa foto aí na tela, que ela não deixa eu mentir, tá? No começo do ano passado, eu comprei essa fantasia de alienígena, e, mano, eu já sabia, né, o tema da temporada 7, então, eu só não quis falar antes, né, pra não estragar aí a surpresa, né, da comunidade e tudo mais. Então, né, haters, segurem essa. Então, você já sabe, né, código Vagabito não tem erro. Enfim, mano, brincadeiras à parte, tá? Eu quero falar agora do teaser anunciado mais cedo, que eu já tinha gravado um vídeo, só que agora analisando um pouco melhor. Tipo assim, mano, no centro ali da imagem, dá pra ver, né, um robô, e esse robô, né, já foi descoberto, então, que é o robô do Rick and Morty, o robô, né, que carrega manteiga ali e tudo mais. E, mano, é literalmente o mesmo robô, então, ali, né, praticamente confirmando parceira do Rick and Morty com o Fortnite. Aí, você me fala, então, quer dizer que vai ter uma skin do Rick and Morty no Paz de Batalha? Não sei, tá? Isso a gente não sabe, o que a gente sabe é que vai ter essa parceria. Eu acredito que sim, né, como apareceu já esse robô, já no design, vou dizer assim, do jogo, inclusive um design bem parecido com a skin da Lex, né, lançada na temporada passada, eu acho que sim, algum personagem de Rick and Morty pode ser lançado no Paz de Batalha. Mas aí, tu me pergunta, ah, então isso quer dizer que as outras skins de parceria que tu tinha comentado, Vagabas, não vão ser lançadas no Paz? Não, tá? Não significa que só porque algum personagem do Rick and Morty vai fazer parte do Paz, outras skins de parceria não possam fazer parte também, né? Eu já tinha falado do Superman, até mesmo do Loki, né, quem sabe o Naruto, o Naruto acho bem improvável, né, mas enfim, a galera tá comentando, essas skins de parceria também podem ser lançadas no próximo Paz. Não significa, né, que somente uma skin de parceria vai fazer parte, né, do Paz da temporada 7, o que chamou, né, mais atenção desse teaser, com certeza, né, foi o robô, então, aí, né, que faz referência a essa grande parceira do Rick and Morty, que vai chegar na próxima temporada. Do lado esquerdo, né, já mostra aparentemente uma arma, que ninguém faz ideia, né, do que possa ser, mas pelo jeito uma arma completamente nova, né, com uma habilidade diferente a ser lançada no jogo, e do lado direito, né, uma espécie aí de capacete, que eu acho, né, que é referência a alguma skin, dá pra ver que ali em cima do capacete tem como se fosse um mini aquário, tá ligado? Eu acho, né, que é de fato um capacete com uma skin no próximo passe vai estar utilizando também, mas, como eu disse, né, o que chamou mais atenção desse teaser foi no centro ali, né, o robozinho de manteiga do Rick and Morty. E olhem só, mano, outro assunto pra comentar é o do Twitter do Mark Rehn, que pra quem não sabe é um membro, né, da Epic Games bem importante, hoje de manhã ele tweetou esse emoji de Alien, apenas isso, e logo em seguida ele modificou, mano, tudo que tem no Twitter dele, a foto, o nome e o banner, como dá pra ver, ele tirou tudo, tá ligado? Como se ele tivesse sido abduzido. E eu, sinceramente, gosto muito, né, quando os próprios membros da Epic interagem, né, com o tema da temporada do jogo, quem geralmente faz isso, né, o dono de mostardão, né, todo mundo conhece, e agora também o Mark Rehn, né, como se ele tivesse sido abduzido pelos aliens, eu, sinceramente, gosto muito disso, por isso, achei uma parada legal, né, para comentar aqui, né, caso vocês não tinham percebido. E agora eu quero falar sobre os enigmas que ontem estavam sendo colocados lá no Discord do Fortnite, né, pra comunidade resolver. Eu tinha comentado, né, sobre esse enigma aqui no final do assunto, o enigma do hexágono, que não tinha sido descoberto pela galera, mas logo depois que eu postei o vídeo, o pessoal, né, descobriu, então, as palavras através desse enigma. Só que um detalhe, cada enigma tem uma palavra, né, que é revelada. Então, logo depois desse primeiro enigma do hexágono, outros enigmas idênticos foram, né, publicados lá, e a galera, né, foi revelando todos eles. E olhem só, pra resumir aqui pra vocês, o Ian Zitz, tá, quero agradecer ele, ele sempre posta umas coisas muito legais, como sempre, eu vou deixar o Twitter dele aqui na descrição, ele já colocou, né, então, em ordem, todas as palavras reveladas nos enigmas. Olhem só, a primeira palavra, né, chave, no caso, foi alvo adquirido, depois ônibus, pináculo, amigo, né, uma pergunta ali, bananinha amigo, eles estão ouvindo, entrada de catálogo alfa, intenção não reconhecida, saudação superficial, laser drive hypercore, semantics, acho que é assim que se fala, e Lima Mike Foxtrot Alpha Oscar. Bom, essas duas últimas, né, palavras, frases, enfim, aí descobertas no enigma, pelo jeito, algum código, né, mais específico, mas dá pra ver que é uma série, né, de palavras aleatórias, uma delas fala sobre pináculo, acho que ali é uma mudança no mapa, enfim, né, todas, claro, né, com relação ao tema alienígena, e depois, né, que a galera descobriu isso, o pessoal conseguiu revelar, então, pra gente também, todas as outras imagens de quebra-cabeça. Eu também tinha mostrado pra vocês, esse outro tipo de enigma, que estava sendo compartilhado lá no Discord, que é como se fosse um quebra-cabeça gigante, mostrando uma imagem completa. E olhem só, no total, né, foi descoberto, então, seis imagens, sete, na verdade, como dá pra ver, e a galera já descobriu que todas elas mostram locais do mapa atualmente no jogo, que dá pra ver aí, mas olhem só que interessante. Então, nesses sete enigmas, mostrou os sete locais atuais do mapa. Eu acho que isso significa, né, que esses sete locais vão ser modificados na próxima temporada. E são locais, tipo, não importantes, locais, digamos que detalhes de locais importantes, tá ligado? Dá pra ver que um deles mostra, tipo, aquela base que fica lá no Bosque Choroso, outro mostra no Guarda-Sol, no Literal Límpido, tipo, são locais bem específicos, né, então eu acho que esses locais, já que apareceram nesses enigmas, vão ser modificados, porque, afinal, alguma coisa deve significar. E depois que o pessoal, então, né, descobriu todos os enigmas, aí, dos cabra-cabeças, dos hexágonos, a seguinte mensagem foi colocada lá no Discord. Uau, eu sei que, tipo, estivemos falando o tempo todo sobre os alienígenas falando conosco, mas recebendo nossa primeira confirmação real, como a primeira comunicação real mano a Space mano, isso está me assustando. Ok, acho que é tudo o que temos por agora, o que é ótimo, porque preciso de um minuto para processar tudo o que aconteceu hoje. Vamos nos encontrar aqui amanhã, né, a uma hora da tarde no horário de Brasília, e revisaremos o resto. Vou deixar você converter esse tempo para onde quer que você more. A propósito, eles estavam espalhados nas coisas que encontramos. Não acho que haja nada que possamos fazer com eles ainda, mas ainda pareciam importantes. pensei que você deveria tê-los. Então, né, uma mensagem da Mari novamente, né, falando sobre esse tema, e ela falou, né, que para nos encontrar amanhã, uma hora, né, no caso hoje, a uma hora da tarde, e olhem só a mensagem que ela colocou hoje nesse mesmo horário. Ei, Salsers, você consegue dormir? Porque passei minha noite olhando para o teto, me preocupando que hoje seja o dia em que descobriremos que eles realmente querem colher nossos órgãos ou algo assim. Vou ser interpretada pelo meu substituto, Kofi in a Mar Suite. Enfim, aí ela colocou um áudio, tá, que eu não vou colocar aqui para vocês porque são apenas ruídos, tá, então não faz sentido, mas foi descoberto, né, que no espectrograma desse áudio tem novamente a mesma mensagem que apareceu ontem no primeiro áudio divulgado pela Mari. Esse código ali, Universal Translation Malfunction Fallback Audio Delta Encoding With One High Zero Low. Só que dessa vez, né, o código está um pouco mais difícil de ser lido, tá? De certa forma, então, né, terminou aqui esse assunto dos enigmas, tá, no momento aqui dessa gravação nenhum outro enigma a mais, né, foi compartilhado lá no Discord, mas já deu para ver, né, que são coisas muito interessantes. Eu achei o enigma dos hexágonos muito interessante, né, porque mostrou essas palavras completamente aleatórias, frases, né, enfim, códigos, que com certeza, né, significam alguma coisa. Ali fala de ônibus, então, será que o ônibus de batalha vai ser modificado na próxima temporada, alguma coisa assim? Ali fala do pináculo também, alvo adquirido, tem a parada da banana, né, tipo amigo, então não sei, né, com certeza isso significa alguma coisa. O que mais ficou claro para mim, né, que os locais que apareceram nos enigmas dos quebra-cabeças vão ser modificados na próxima temporada. Então tá aí, né, coisas realmente bem reveladoras a respeito dos enigmas, né, aí compartilhados desde ontem na comunidade ali no Discord do jogo, que eu achei interessante, né, comentar com vocês caso vocês nem estavam sabendo disso aí. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou e tá hypado aí para a temporada 7, já vai deixando o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E também, né, claro, mande para os seus amigos para todo mundo ficar por dentro de tudo, né, que tá sendo compartilhado pela comunidade nos últimos instantes aqui da temporada 6 do capítulo 2. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!